Agora eu vou te falar de exposição, que é um negócio que tu tem legal mesmo, porque assim, a pessoa faz teatro, cinema, vídeo no YouTube, musical, novela, falta o quê? Construir um prédio, bater um cimento... Não, mas aí, tu já fez tudo, né? Acabou. Não, acabou não. Que isso, cara? Não, galera, falei errado, falei errado, falei errado. Não sei entrevistar. Acabou não. Não, todas as coisas que eu tenho que fazer de interpretação, acabou. Não, eu quero fazer uma parada séria, quero fazer... Ah, drama. Calma também. Coisa densa. Coisa densa. Mas você canta desde pequenininha, é uma atriz desde pequenininha, família. E aqui, ó. Vai rolar, hein? A família tinha um pouco de vergonha, eu acho. Para de falar isso, vamos conversar na moral? Não, eu não, eu não. Eu não cantava pra minha família. Sério? Não, eu tinha vergonha. Ué, Evelyn? Era uma parada minha. Eu cantava pros meus bonecos. Cantava ali, aí eu falava assim, caramba, eu tô conseguindo cantar Whitney Houston, pô, então eu consigo... Já? Não, pera. Já desde criancinha? Meu Deus. Chupa. Nossa prodígio, uma colicoca. É isso. Desde pequenininha? Aquela que acha sozinha, que conseguia cantar. Corta. Pega a gravação minha. Pega a gravação e vê. A criança assim, ó. Não, mas é sério. Eu tinha uma consciência de que eu conseguia cantar e eu ficava na minha ali. Eu era feliz assim. Eu não precisava mostrar pra todo mundo. Sim. Mas eu gostava de fazer gracinha, de falar minhas besteiras pra família. Aí a família gostava, mas a família também é essa galerinha. Sim. Que se juntava pra falar besteirinha. Aham. Subúrbio, galera. Subúrbio. Subúrbio carioca. Faltava a luz, vamos fazer samba. Era isso. É. É isso. É essa, galera. Zeca Pagodinho, domingo inteiro. Vambora. Ouvindo o Zeca Pagodinho. E você ali. E eu ali naquele dia. Mas na tua família, a artista é você lá. Não tem mais outra pessoa lá. Cara, não tem. Mas assim, meu avô era pra ter sido cantor. Ele cantava em Seresta, ia pra Seresta, cantava. Chegava minha avó. Eu via tudo isso acontecer. Sim. Mas meu avô cantava pra caramba. Meu tio cantava pra caramba. Um timbre lindo. Meu pai, um timbre lindo. Tocava violão. Fazia música. Mas não seguiam, porque é aquela história. Imagina, uma família pobre, que veio do subúrbio. Tudo uma família negra. Que não tem esse incentivo. Não, pô. Ser artista é... Não vou ser. Vamos estudar, vamos trabalhar. Total. Não seguiram. Então eu fui meio que... O meu avô, a última coisa que ele falou... Agora vem o drama. É. Ele falou... Cara, tu seguiu o que eu não fui. Ah. Você conseguiu o que eu não fui. Então assim... Isso é fant... Vai cortar. Vai cortar porque eu não pode. Maravilhosa. Maravilhosa. Uhul. Foi 16 segundos, hein? Nem foi. Agora, pessoa passou por isso tudo, não sei o quê, mas aí chega aonde? No Fama. Parou. Parou. Eu tô indo na tua história. Isso aqui é um arquivo confidencial. Mas aí... Vem comigo, Fausto! Evelyn Castro! Alô, galera! Especialmente pra toda a galera... Essa pentelha aí que é uma fera porra de brincadeira. Olha aí! A super Evelyn Castro no seu arquivo confidencial. Vai, caçulinha! Olha aí, caramba! Vai! Ela que se apresentava pras bonecas. Apresentava as bonecas. Tá aqui com a gente hoje. Fez fama! Fiz. Ó o Bonin aí. Vamos tomar cuidado. Alô, Bonin! Pelo amor de Deus.